Música Está começando pra você mais um Rafa no Arraiá do Maraca Pra mim vai ser mais um prazer estar com você curtindo, dançando e fazendo muita alegria Sabe por quê? Porque aqui no Arraiá do Maraca é só sucesso! Música Gente, olha só o que eu encontrei aqui no São João do Maraca Eu estou aqui com a quadrilha Fundango Mole Estou aqui com a dona Ângela Dona Ângela, me fale como é que está sendo a sua emoção em estar participando do Arraiá do Maraca Eu agradeço pra todo mundo assistir a nossa quadrilha Fundango Mole Eu tenho 28 anos que eu estou nessa quadrilha A gente começa a fazer desde janeiro até a véspera da gente brincar Pra chegar ao São João E o que não falta nessa quadrilha aqui é muita energia! Salta o grito aí galera! Música Música É um momento ímpar pro município, a comunidade só tem realmente a ganhar E cada ano realmente vem incrementando, vem melhorando A cidade cenográfica tá linda, quem não veio ainda eu chamo pra realmente participar com a gente desse São João E eu conto com todo mundo do São João da Saúde do dia 11 e sábado contando com a Visa 3 Como que é esse trabalho de raiz, esse trabalho gostoso de sentir? Como é estar participando do São João de Maracanau e estar mostrando um pouquinho do seu trabalho lá de Maranguape pra nossa terra? Olá TV Maracanã, é um prazer imenso estar aqui pela primeira vez O São João de Maracanau é um prazer imenso, maravilhoso, evento muito organizado Prefeito tá de parabéns, Secretaria de Cultura, enfim, vocês maravilhosos, perfeito Dizem o que é fazer parte dessa dubla, o que é fazer esse espetáculo aqui pra gente Ótimo, bom demais, gostei muito aqui do São João de Maracanau, organizado, som bom, estrutura boa, bacana Música É muito animado, é uma festa família, onde todos nos reúnem e as amigas que conhecem se encontram e aqui é muito bom Adoro vir pra cá, todo ano eu venho, a gente curte muito, a gente se diverte, a gente acha graça É muito divertido, muito seguro, eu gosto muito Música 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 Música